Meninas, um minutinho da atenção de vocês, por gentileza, por favor, em primeiro lugar bom dia Bom dia pra vocês, um ótimo dia pra vocês, um ótimo dia pra mim também, tamo junto Eu vou passar algumas informações a vocês Só três atentos, avisando que estamos saindo Preste atenção, por favor, meu nome é Ernesto, meu nome é Ernesto Logicamente não estou trabalhando sozinho, dentro da embarcação existe uma equipe que eu vou apresentar pra vocês agora Vamos começar pelo nosso comandante, comandante José Brandão, fazendo a manobra aí José Brandão tá ali Temos um marinheiro de máquina, dois marinheiros em convés Tomando conta do American Bar ali do meu lado direito, dona Ana Tomando conta das bebidas, legal No teclado, eu tenho aqui o Reijó No vocal, daqui a pouquinho a Elisete no vocal, legal E na cozinha, uma peça também muito importante além de vocês Na cozinha nós temos Carlinhos fazendo, preparando o nosso almoço Almoço seus e fez Legal meninos e meninas Vamos falar sobre segurança Essa embarcação suporta 180 pessoas Dentro da embarcação hoje 41 pessoas Temos 200 colheres de salva-vida Colheres de salva-vida aqui, colheres de salva-vida aqui e colheres de salva-vida embaixo também A embarcação tem um deck aqui em cima onde tem uma piscina Tem essa parte e a parte de baixo que é um restaurante Onde nós iremos almoçar Os toaletes, os banheiros para as meninas Lá embaixo do lado esquerdo Tem uma escada lá do meu lado direito Desce, o banheiro está aqui Ou aqui à frente que é melhor para descer O banheiro das meninas está lá atrás do lado esquerdo Os toaletes, os banheiros para os baixos Estolete para os meninos Está lá embaixo do lado direito Fechou? Está incluso no passeio Eu vou servir para vocês ali do meu lado direito Teto da dona Ana Uma rodada de caipirinha Vou servir para vocês um tira-gosto Vou servir para vocês o viagra pantanê Que é o caldo de piranha Dizem que o homem que toma o caldo de piranha Não deixa a mulher dormir a noite inteira Vai dar uma caganeira violenta É a merce que passou para mim Mas não vou falar quem é ela Olha só Olha só O almoço incluso, bebidas a paz Sobremesa está incluso também Eu quero agradecer a presença de todos Não jogar nada dentro do rio Eu nem gosto de falar isso Mas Às vezes a gente vê